Calcinha preta, volume 9 Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Vem meu amor, diz que sim